E aí pessoal, trazendo hoje para vocês como ter chamada de vídeo no seu WhatsApp. É bem simples, você vai pegar, ir na Play Store, vim aqui na pesquisa, procurar seu aplicativo WhatsApp. Eu já tenho instalado, então você vai lá no rodapé, aqui embaixo, seja um testador beta, você aceita. Vou tirar um print disso, para mostrar para um amigo, e participar. Se você quiser sair dessa inscrição da beta, você também sai. Você espera um momento, daqui no máximo 10 minutos, você já vai ser um testador beta, e você vai ter uma atualização no WhatsApp. Vai aparecer aqui, eu já tenho várias atualizações de hoje, e vai aparecer do WhatsApp aqui. Você vai atualizar, vai ganhar a função de chamada de vídeo. É bem simples. Hoje é dia 25 de outubro, às 5h36. É isso aí, falou pessoal. É isso aí, pessoal.